Mas eu fico revoltado com uma coisa dessa, Leia. Acha que gordo não dá lucro em shopping? Quando você entra dentro do shopping, entendeu? Você não vê nenhum boneco escuro. Ué, você já viu algum tamanho GG? Mas por que essas horas eu faço um negócio desse? Pra mim é racismo. Nossa, gente, mas... Olha aí. Beldade, entendeu? Isso aqui é muito difícil encontrar. Olha aqui. Gente, tá de parabéns essa loja. Entendeu? Rotei o shopping inteiro. E só agora que eu fui encontrar um manequim escuro da minha compra. Entendeu? Eu acho que a Sabrina Acessórios realmente faz isso. Toda loja, propaganda que você vê, entendeu? Você só vê modelo branco, entendeu? Você vê um post, alguma coisa assim, algum anúncio, você não vê nenhum negro. Isso pra mim, sabe o que é? É racismo. Quem disse que negro não tem acessório, entendeu? Olha aqui que coisa chique, entendeu? O negro também pode. Tá pensando o quê? Quem disse que negro não pode colocar um negócio que não vai florescer? Coloca aqui que você também tá com racismo comigo. Eu ainda tô revoltado porque não tem um manequim gordo aqui nessa loja. Nunca tenha racismo por nada, entendeu? Olha que coisa chique. É verdade, entendeu? Aonde vocês passarem, vocês veem uma coisa dessa, é verdade, gente. Tem que ter um manequim preto. Tem que ter um manequim negro. Sabrina Acessórios. E aí